Música Todas as 7.647 urnas que serão utilizadas em todo o estado na eleição, inclusive as 1.287 na capital, foram distribuídas para as suas sessões. Todo o transporte deste material foi feito na tarde de hoje, para os caminhões até os locais de votação. Os procedimentos estão todos acontecendo dentro do planejado, as zonas eleitorais da capital já realizaram sua cerimônia de geração de miras e carga das urnas eletrônicas. As urnas já se encontram aqui preparadas para serem instaladas amanhã, a partir de amanhã no sábado. As zonas eleitorais têm toda a logística já preparada, de forma que ao final do dia de amanhã, não só as zonas da capital, mas as zonas do estado todo, já estarão todas as suas urnas instaladas nas sessões eleitorais, onde funcionarão no domingo a partir das 8 horas da manhã. A segurança do transporte, a instalação, além dos dados contidos no interior das urnas, são rigorosamente checados e invioláveis, é o que afirma o secretário de tecnologia e informática do TRE. Essas urnas têm todo um mecanismo de segurança, e além dos mecanismos de segurança que existem implementados para que não seja nem possível essa tentativa, existe também a fiscalização dos partidos, do Ministério Público, da própria zona eleitoral, que tem toda a lacração das urnas, todas elas vêm com lacras em todos os compartimentos possíveis, para evitar exatamente qualquer tipo de manipulação ou fraude, de qualquer forma.